Bom, boa noite pessoal, mais uma vez quero agradecer ao Sobuco pela oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia aqui com vocês, e a ideia é sintetizar um pouco dessa visão, na verdade a coisa é muito ampla, e eu vou fazer um exercício aqui meio que de sintetização aqui com vocês. Antes de prosseguir, eu quero perguntar uma coisinha para vocês aqui, na verdade antes de fazer essa pergunta, eu quero só dizer para vocês que tudo que eu vou apresentar aqui para vocês é uma compilação de vários assuntos que estão rolando por aí, não tem necessariamente uma criação minha, ou estou criando isso daí, são coisas que o mercado, mercado, as teorias de administração, teorias humanas de maneira geral, estão pensando muito sobre isso daí hoje. E se aplicam, como o Tom falou, em projetos pessoais, em projetos empresariais, startups, metas de maneira geral, enfim, várias coisas que estão rolando aí. Pergunta para todo mundo aqui, aonde vocês estarão no dia 15 de maio de 1915 às 15 horas e 45 minutos. Perdão, 2015. Alguém tem ampla certeza, assim, a ponto de, tipo assim, eu dou a minha mão direita, dizendo assim, eu vou estar fazendo tal coisa. O que você vai estar fazendo? Florianópolis, às 15 horas e 45 minutos, fazendo o quê? Oi? Preparando para correr Iron Man, alguma coisa assim? Pô, maneiro, show de bola. Mas observa. De maneira geral, nós temos muito essa tendência de projetar o futuro. Mas por que isso aqui acontece, de fato? O ser humano, ele é um ser, digamos assim, limitado por natureza. E essa limitação, ela trouxe alguns desejos. O ser humano, por exemplo, ele é um ser teleológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer chegar a algum local. Só que, como ele é um ser limitado, ele começa, digamos assim, a passar por uma série de angústias nesse meio do caminho. De onde ele está até onde ele quer chegar. E aí, você tem medo, tem a própria incerteza, porque o caminho é incerto, de alguma maneira. Uma das maneiras que nós encontramos, digamos assim, para vencer o medo e vencer aquela incerteza, é criando planos, digamos assim, mais acurados, com mais detalhes, mais controláveis de maneira geral. E o resultado, por exemplo, aqui é um plano de negócios. Um plano de negócios de uma empresa. Você tem um plano muito detalhado, com os mínimos detalhes ali, tudo especificado direitinho, o que vai acontecer em cada, digamos assim, micro momento daquele empreendimento, por exemplo. Só que nós nos esquecemos da questão de quê? De que o mundo é complexo, as coisas são mais complexas do que nós gostaríamos. E essa complexidade, ela traz toda uma incerteza para a nossa vida. E quando nós estamos planejando, nós pegamos essas incertezas e meio que traduzimos isso, digamos assim, em um monte de... Um plano, por exemplo, com um monte de hipóteses, de especulações. Então, a maioria dos planos que você encontra por aí hoje tem um grande estoque de hipóteses, estoque de especulações. E qual o grande problema disso? O problema é que essa forma mais, digamos assim, tradicional de planejar, ela, primeiro, ela gera uma certa inércia no indivíduo, porque o indivíduo gasta muito tempo pensando naquele planejamento. Ele sai caro. Pode haver um desperdício, porque ele vai mudar, muitas das vezes, e você gastou muito tempo fazendo aquele planejamento. E ele, digamos assim, não se adequa bem a mudanças. A mudança, muitas vezes, é traumática nesse plano, porque ele saiu caro lá no começo. Outra característica importante, normalmente, nas empresas, como é que acontece o planejamento nas empresas? Você tem uma clara divisão entre o planejamento e a execução. Especificamente, uma certa divisão hierárquica, digamos. Você tem um planejador e tem vários executores ali trabalhando para implementar aquele plano. Isso é o que nós vamos chamar aqui, por exemplo, de planejamento 1.0. Só que, além de todas essas características relacionadas ao planejamento 1.0, hoje, nós temos, digamos assim, dois grupos de comportamentos, dois grupos de tendências mentais, digamos assim. O que é conhecido como judging e perceiving. O que é cada um deles? O julgamento, a questão do detalhe, ser controlado, essas são as características de um judging, por exemplo. E os perceives são aqueles caras mais do feeling, da intuição, que acreditam mais naquela visão que ele tem ali, sem muito detalhe, sem muito controle, por exemplo. Só que qual o problema que isso aqui trouxe? Nós criamos dois extremos, na verdade. Então, você tem o plano detalhado, que é o judging, e tem o perceive, que é exatamente a ausência de plano, muitas das vezes. De alguma maneira, por exemplo, ele lembra aquele conceito da pena. As pessoas vão meio que flutuando ali, sem muito objetivo aonde chegar, por exemplo. Isso, digamos assim, esse certo desequilíbrio, é o que nós chamamos de planejamento 2.0. E o que realmente seria o planejamento 3.0, que eu quero estar falando para vocês aqui? O planejamento 3.0, ele vai tentar criar um equilíbrio entre judging e perceives. De que maneira que vai acontecer esse equilíbrio? Ele vai começar a assumir, digamos assim, muito mais nossas limitações, nossos anseios, nossos medos. E ele começa, por exemplo, a atuar especificamente em alguns problemas lá do planejamento 1.0. Como, por exemplo, o estoque de hipóteses não validadas. O que nós estamos perseguindo aqui é exatamente o que é o estoque zero de hipóteses não validadas, através do planejamento 3.0. E aí, o planejamento 3.0, ele seria algo mais ou menos nesse sentido. Você tem um ponto aonde chegar, você tem, muitas vezes, grandes marcos, só que muitas vezes em alto nível. Você não está tão detalhado quanto estava no planejamento 1.0, digamos assim. Só que, observem que no 3.0, nós temos a possibilidade de ter desses marcos servirem como pontos de inspeção e adaptação para a nossa caminhada. Seja pessoal, seja de qualquer empresa, tá ok, galera? E essa caminhada, na verdade, ela é sempre em direção a uma meta. Só que, diferente, digamos assim, das metas tradicionais, a meta 1.0, por exemplo, que é, ah, eu quero aumentar a minha venda em 15% durante seis meses. Que isso aqui é uma meta smart, não sei se você conhece esse conceito. O planejamento 3.0, ele propõe algumas mudanças até nesse tipo de meta, digamos assim. Por exemplo, imagina aquela meta de, que eu expliquei ainda há pouco, né? Você planejou crescer 15%, só que seu concorrente cresceu 30% naqueles seis meses. Então, observa, será que a tua meta realmente foi efetiva, ela foi saudável para você nesse aspecto? Aí entra um conceito que nós estamos trabalhando, que é o conceito de metas relativas. Nesse exemplo aqui, ó. Crescer 5% a mais do que o principal concorrente dentro de seis meses. Então, isso vai nos obrigar, enquanto empresa, digamos assim, a ter uma série de comportamentos, de ficar antenado com esse mercado concorrente e criar ações para superar em 5% o nosso concorrente. Então, é muito mais relativa. Eu sei onde eu quero chegar e eu estou o tempo todo medindo, inspecionando e adaptando, na verdade. E aí entra também um novo conceito que eu estou, agora sim, uma proposta minha, que é o que chamo de metas cruas. Que é complementar ao conceito smart. E o que é esse conceito de metas cruas? Metas cruas, por quê? São metas curtas, metas relativas, como eu expliquei para vocês, metas unificadoras, elas são feitas, digamos assim, de uma maneira mais colaborativa. Elas são apetitosas. O grande problema das metas 1.0 é que elas não geram tesão nas pessoas, de alguma forma. O planejamento 3.0 está muito mais preocupado em fazer com que as pessoas tenham tesão pelos seus objetivos, pelas suas metas, de alguma maneira. E, principalmente, elas são saudáveis. O que quer dizer saudável? Existe um equilíbrio entre ganhos e perdas para se alcançar aquela meta ali. E aí entra um outro conceito que eu estou chamando de CC. O que seria esse conceito chamado CC? Conceito de planejamento colaborativo e contínuo. Opa, contínuo e colaborativo. Onde, ao contrário de 1.0, onde você tem lá o planejador e várias pessoas executando, a coisa flui muito mais N para N do que somente um cara lá pensando e os outros caras executando, por exemplo. E aí, o limite até onde vai o planejamento, onde começa a execução e onde começa a adaptação, não fica tão claro, porque a coisa é muito on-demand. Então, a coisa vai acontecendo ali meio que on-the-fly mesmo. E aí, por exemplo, resumindo todo esse conceito que eu estou explicando para vocês aqui, nós temos o seguinte cenário, digamos, sobre o planejamento 3.0. Ele é mais colaborativo, ele assume limitações, ele trabalha com a ideia de ter estoque zero de hipóteses não validadas, ele evita a inércia, porque eu estou sempre ali já experimentando de alguma maneira, ele é adaptável, ele dá mais margem para você fazer adaptações, e principalmente ele segue aquele conceito que eu falei para vocês de metas cruas. E é isso. Eu queria passar para vocês. Obrigado. Obrigada.